E o oferecimento pessoal aí é do nosso amigo aí, Geforros, nas ruas Pensionárias Brasileiras, no centro de La Piraca, viu? Então você pensou em forro, fachadas, para a sua empresa, sua residência é Geforros. Olá, beleza no sertão? Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, é a chegada da comitiva aí, vídeo 1, nessa primeira corrida de argolinha, nosso amigo Jirico aí, top show, esse é diferenciado, e desde já a gente agradece a todos e agradece também nosso amigo Jirico por ter nos convidado, viu? Um abraço ao canal Beleza do Sertão, canal número 1 das Cavalgadas, pega de banho no mato, corrida de argolinha, estamos juntos misturados. E agora pessoal, chegou o drone, viu? Agora chegou o drone, o bicho vai pegar as cavalgadas agora, algumas vai ser com drone, tá bom? E outras não, e outra coisa, viu? Desde já eu quero agradecer a todos vocês por ter me ajudado a comprar esse drone, que se não fosse vocês, com certeza eu não teria esse equipamento, viu? Desde já agradeço de coração, de verdade, obrigado mesmo, viu? Deu abraço a todos que me ajudou de A a Z, e dia 14 de agosto vai ter a live, e vai ter nosso Instagram ao vivo para fazer o sorteio, e eu aguardo vocês, estamos juntos misturados, viu? É dia 14, a partir das 5 horas, é o segundo domingo aí, nós vamos estar fazendo essa grande festa aí, e esse sorteio do bode, então cuida, cuida, estamos juntos. Galera, Tank Dark aqui, marcando presença, hein? O Raquel Topal, Tank Dark aqui, na primeira corrida de argolinha aqui, no bairro brasiliano, viu? Daqui a pouco começa, viu? É o vídeo 1, chegada comitiva, e vídeo 2, aí vai ser a corrida, tá bom? Ainda abraço a todos, estamos aqui marcando presença. O João, o João, grande corredor de argolinha, aqui na região de Arapiraca, já percorreu várias corridas de argolinhas na cidade, e também no estado de Alagoas. Hoje é a primeira grande corrida de argolinha dele, aqui na região de Arapiraca, precisamente no bairro brasiliano, tudo bem? Meu amigo Jirico, é conhecido como Jirico, viu? Boa noite, é um prazer imenso estar com você aqui, na minha corrida, e eu estou aqui, a primeira corrida minha, muito emoção, nunca fiz uma, esperando a Raquelama aí, mas que fé em Deus, vai dar tudo certo. Graças a Deus, é a primeira de muitas, né? Porque esse parque aqui, é um parque que acolhe bastante... Vaqueiro. Bastante vaqueiro, bastante organizador de cavalhada, e a gente quer agradecer desde já a você por nos convidar aqui, o canal Beleza no Sertão, que é o canal número um das cavalgadas, pega de boi e também corrida de argolinhas. E também agradecer o nosso amigo aí, o Reizinho, que sempre está aqui, sempre nos apoia, sempre valoriza a cultura, né? E acolhe. Eu quero agradecer demais o Rei, porque me ajudou muito, cedeu o parque aqui para fazer a minha primeira corrida, e eu só tenho a agradecer. Muito bem, João. Obrigado, João. E daqui a pouco o bicho pega, viu? Cuida, cuida. Valeu, João. Estamos juntos misturados. Estamos aqui em Arapiraca, desde já quero mandar um abraço aí para o deputado Antônio Albuquerque, e toda a família dele aí, Nivaldo Albuquerque, toda a família Albuquerque. Grande abraço aí do canal Beleza no Sertão, para essa pessoa maravilhosa aí que está sempre ajudando, sempre contribuindo aí com as pessoas no dia a dia, e também com o nosso canal Beleza no Sertão. Tamo junto, valeu. O Antônio Albuquerque acabou de chegar aqui, a primeira corrida de argolinha aí, viu? Nosso amigo Jirico, quero ter que dar com um abraço aí para o Mauro dos Arreios, toda essa galera massa aí, que está junto e misturado aqui com a gente, viu? Tanto que dar com aquele abraço. Vamos chegar com os cavalos aí, vai desembarcar aí os cavalos. O canal Beleza no Sertão, o canal mais diferenciado do Brasil. Alô Cícero, alô Beleza no Sertão, forte abraço meu irmão, você é diferente, você é show. E agora com o drone, hein? Com o drone, drone. Ninguém segura mais não, beleza. Drone, viu? Bota pra descer se não for zero. É isso aí, graças a Deus aí, conseguimos o drone aí. Em nome de toda essa galera aí, que está sempre com a gente aí. Convido a toda a vaquerama para a terceira edição da nossa carvogada da Sérvia da Aparecida, lá no bairro Planalto, dia 9 de outubro. A gente vai lá para o bairro Massaranduba, convidando a toda a vaquerama, cavaleiros de Amazonas, venha pra cá que a nossa recepção é show. Chega pra cá, vaquerama, todo mundo convidado, dia 9 de outubro, é que nem o Vinícius disse. Terceira edição da carvogada da Sérvia da Aparecida, do nosso amigo Ian, juntamente com a equipe Bona Faixa. Essa aí é a terceira grande carvogada, carvogada top show, carvogada diferente das iguais, lá no Sérgio do Planalto, para a nossa Sérvia da Aparecida. Carvogada bem organizada, organização do nosso amigo Ian e família, e também toda a equipe Bona Faixa, estamos juntos e misturados, viu? Aquele abraço, desde já estamos convidados. Anota na agenda, aperta a cia, que vamos estar juntos, hein? Qual o dia? Dia 9 de outubro, pode marcar na agenda que já está certo. Foi em dia, senhoras e senhores. Muito bem, dia 9, dia 9, cuida, cuida. Começa, viu? Daqui a pouco elas estão se aquecendo aí, não está valendo. É, a galera está daquele jeito lá, e aos poucos daqui a pouco começa. Essa grande corrida de argolinha aí, viu? É só treinamento, não está valendo nada, hein? Vamos dar para o carro, o Mocotó, o Marcos Mocotó aí, quem quiser aí, ó, contratar ele para fazer os eventos. Em geral, é só... Vamos perguntar o número do homem, o número. Mocotó. Dona Gilvânia, forte abraço aí. Fala o número aí para contrato, para a galera contratar você. 996261746, Marcos Mocotó, o Mocotó. Estamos com o carro. Esse é diferente, esse aí, ele está sempre na cavalgada, puxa a cavalgada, corrida de argolinha. Também pega de boi no mato e vaquejada, o homem é diferenciado, viu? É só ligar para o homem aí, que ele está junto e misturado. Olha, pessoal, estou aqui com o Aurélio de Pindorão, a galera de Pindorão, marcando presença aqui na primeira cavalgada do nosso amigo Jirico. Qual o dia que vai ter a sua cavalgada? Dia 27 de agosto. Dia 27 de agosto, grande cavalgada aí, a premiação. Em primeiro lugar é um bezerro e 10 carneiros, no Amador, dos profissional, né? E do Amador, Loro 50, tem dois carneiros e dois sacos de farelo e um par de butina. São cinco prêmios. Cinco prêmios. No Loro 50, né? Loro 50, né? E no Procional é um bezerro e 10 carneiros. Pronto, então desde já está toda vaqueira uma convidada aí, toda a galera da argolinha para essa grande festa aí, na organização do nosso amigo Aurélio. Aurélio, o Aurélio lá de Pindorão, grande abraço para o Pindorão. Toma, estamos juntos misturados. Valeu, Aurélio. Estou aqui com o vaqueiro aqui, corredor de argolinha, Elson. O cara é diferenciado. Tudo bem, Elson? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Você quer mandar um abraço para a sua família? Mandar um abraço para minha mãe, para o meu pai, meus irmãos lá em São Paulo, meu amigo Arapiraca, grande vaqueiro, Romilson, Vicente, Topado do Gado. Estamos juntos, viu? Valeu, galera de São Paulo, que região que é? Tem a gente de Santander, lá de Itacoaquecetuba, Guarulhos e de... Campinas. Campinas, a família do homem é grande. Isso, Campinas. Hoje tem uma galera topada lá. Hoje vai conseguir o troféu. Se Deus quiser, vamos trabalhar para isso, né? Vamos trabalhar para isso. Muito bem. Então, boa sorte. Primeiramente, Deus, né? Segundo, nossa. O nosso raqueiro, grande abraço a toda a família dele aí de São Paulo. Não tem limite de idade aí, os caras, desde a idade que você achar que se equilibra em cima do cavalo e pode com a lança. Aí a galera está competindo aí, viu? É isso aí. Grande abraço para o pessoal aí, lá de Maceió, viu? É, a galera de Maceió não veio para cá, mas a gente sente falta aí e a gente agradece a todos aí. Logo, logo vai ter uma grande cavalhada e eu quero estar junto com vocês, viu? Um abraço aí também para o nosso amigo aí, o Batista, grande Batista. Olha, pessoal, está aqui a premiação. Premiação aí em body, em carneiro, né? Então, tem bezerro também, esse bezerro aqui. Em primeiro lugar o bezerro e demais aí vem os carneiros. Esse aí, os carneirinhos gordinhos, rapaz. Esse daí é top show, viu? E aproveitando, pessoal, dia 14 vai ter a live do sorteio do bode do canal Beleza no Sertão. Não sei se vocês lembram. Então, aguarda, dia 14, viu? Tamo junto. Pessoal, quando vocês quiserem alugar um som aí, ó, no Celta, som de porta-mala, som diferenciado. Aí é o Pokémon aí, ó, Celta Pokémon. Aí é o arroba, Pokémon aí, viu? É o Celta top de linha. Pessoal aqui da Arapiraca, grande abraço aí. Essa galera aí que gosta do som, que gosta daquele som de porta-mala diferenciado, viu? Cuida, cuida. Tamo junto, misturado. Canal Beleza no Sertão. Marcando a presença aqui, galera, do carro queimado. Sertão aí, Alagoa, no Chiquinho, junto com o Evandro, hein? Oi. Galera massa aí, marcando a presença. É, campeão, aí corre a argolinha topada, viu? Valeu. É, Negão do Caldinho aqui, ó. Medendo o Caldinho, aquela pinga no capricho. Negão, você é diferenciado, hein? Na hora, meu querido, Ciso, que beleza do canal do Sertão. Tamo junto. Caldinho do Negão. O Caldinho do Negão é bom, garoto? É. O Caldinho do Negão é bom demais. Topado. Topado. Show de bola. É isso aí. É aprovado o Caldinho do Negão, viu? Tá sempre no posto ali do Acobol, ali na Massaranduba, no cruzamento da igrejinha. E tem também o delivery também dele, viu? Você liga aí, ó. Só ligar. Viu, meu rapaz? Instagram. É só ligar que ele vai levar na sua residência, viu? Pessoal da Arapiraca. Quem é de longe, não tem como não. Agora é o melhor caldinho de Arapiraca. É Caldinho do Negão. É ou não é? É. É isso aí, legal. Tamo junto. Alô. Oi. Alô. Olha, galera. Tank Dark aí, marcando presença aqui. Aqui é Arapiraca, viu? Um abraço pro maior dos arreios. E um abraço pra toda a vaqueira. Amanhã aí tá marcando presença, hein? E os caras vieram preparados, ó. Calma, é o uísque, a bexiga toda. É, representando o Maurício Zarreio. Maurício Zarreio. Tá mandando um abraço pra aquela grande figura, hein? Ele não tá aqui, mas a galera tá representando. Tamo junto. Valeu. Manda um abraço pra galera do lado. Rapazes, a gente tá aqui em Arapiraca. A galera tá aqui em Daca, né? Arapiraca veio pra quê? Pra se dar uma festa do nosso amigo... Jerico. Jerico, entendeu? E tamo aqui. E daqui uns dias tá acontecendo a festa do nosso amigo... A Mar... Não. A Mar... A Mar... A Mar do Zarreio. Mar do Zarreio. Mar do Zarreio e Teg-Daca, né? E nós tamo junto. Alguma coisa aí, quem tiver dúvida, só entrar em contato aí que a galera tá todo mundo junto. Valeu, aquele abraço aí. Valeu, vaqueirão, mano. Olha lá, pessoal. Olha o sorteio aí. De um carneiro. Tô colocando aqui, ó. Colocando os... Vai puxar, vai puxar. É o Tonho. Vem cá. É o Tonho junto com o Jerico aí. Vamos puxar aí. Pra ver quem é o ganhador, hein? Pode, meu menino. Vai, Pedinho. Pedinho. Vai, Pedinho. Vira Pedinho de frente, de frente pra nós. Ele cobrou 12 bilhetes. Olha lá, a galera aí, ó. Ó, quem é? Vamos ver quem é o ganhador? Daiane. Daiane. A namorada do Netinho. A namorada do Netinho, ó. Cadê a ganhadora aí? Já dá pra marcar o casamento. E a ganhadora? Pra aparecer, W.O., viu? Mostra aí o nome, mostra o nome pra galera. Então viemos com o bode... W.O. É W.O. Daiane aí. Daiane. A namorada do Netinho, vem chegando a ganhadora, a ganhadora do bode. Olha o comprovante aqui. Mostra pra gente, Netinho, aí o comprovante. Mostra aí. Você vai roubar ela, rapaz. Não, você vai roubar ela. Cadê a menina? Cadê a menina? Você vai receber o bode, rapaz. Vamos lá, querendo. Olha aí, galerinha. Viu aí? Vem receber o prêmio, velho. Olha o prêmio. Vai receber o prêmio. Cadê ela? Pessoal, quem quiser comprar a cesta... Daiane, Daiane. Eu tenho aqui na minha alquantada, viu? Tá feliz? Você é sortudo, hein? Sim. Tem que fazer o comercial, né? É isso aí. Tirou um bilhete ou mais? Hã? Quantos bilhetes você comprou? Dois. Quantos bilhetes? É a primeira vez que você ganha em sorteio ou não? Sim. Olha, que bom. Parabéns, viu? Valeu. E o bode? Vai marcar o dia para comer esse bode ou não? Vai marcar qual dia? Cadê aquele menino que estava brincando aqui? E o bode é grande? É um parê com os batatas aqui, ó. Ô, Netinho. Qual dia vai comer o bode? Dá para o segundo ano que vem. Cadê aquele menino? Valeu, valeu, Dayane. É isso aí. Vai, puxa o bode, Dayane. A Dayane puxando o bode. Netinho. É isso aí. Arthur, tudo bem? Tudo. Quantos anos você tem? Onze. Onze anos, já ganhou algum troféu? Já, em segundo lugar. E qual categoria você corre? A Mirim, né? Oi, Amador. 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 Qual foi o lugar que você ganhou? Em Cacumbinha. Cacumbinhas, lá é bom, né? Lá para a minha ação é boa? É. E aí, o que você passa para os meninos que estão começando agora também, junto com você? Que ganham do mesmo jeito que eu. Você é campeão, hein? É campeão, é. E hoje vai correr na categoria junto com os profissionais, hein? É, na categoria profissional. Na profissional. É. Você é topado. Valeu, Arthur. Boa sorte aí. Manda um abraço para o seu pai e para a sua mãe. Abraço. Para a sua mãe, que grão dela? A Ju. E o pai? Branco. Valeu. Tá mandado um abraço aí. Valeu, boa sorte, hein? Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.